E aí, pessoal do Jogos Abençoados, estamos aqui do lado do secretário Leão das Estruturas, a gente que aprovou aí, dentro de Itabira, 23 projetos através da lei de incentivo federal e hoje está prestando conta com o Estado, nada mais justo, né? Os resultados estão aí, os projetos são muito bonitos e lembrar Itabira, essa cidade tão importante, capital da Moesia, que esse ano temos muitos recursos, tanto que serão enviados ao município, quanto os 200 milhões que teremos aqui no Estado para abrir editais da Lei Paulo Gustavo. Então é um momento de renovação novamente da arte e da cultura aqui em todo o Estado e em especial, claro, estar com a nossa cidade de Itabira. Meu abraço grande ao Instituto Jovens Abençoados. Continuem firmes e contem com o governo de Minas Gerais e com a Secretaria de Estado de Controle e Turismo. Obrigado.